Fala gente, tudo bom? Ó, só tô trazendo um videozinho aqui ó Pra mostrar a mesa que eu trabalho aqui, tá? Eu não lembro o nome dessa madeira Mas é uma madeira muito boa, né? A cor dela Quando eu passo a mão assim não é liso Ela tem uma texturinha nela Aqui embaixo tem os detalhes, ó Tá vendo? Olha lá como que é, ó Ali tem uma divisorinha ali Ali, ó, tá vendo? Aqui Olha do lado como é que é, ó Entendeu? Vai estar ali no chão ali Eu não lembro, ó Putz, cara, esqueci o nome dessa madeira aqui Mas o que eu quero trazer com esse video, pessoal O que que acontece? É, eu acho que ele tem 1,50 se não me engano O tamanho dela Eu não paguei barato na época Já faz alguns anos que eu tenho essa mesa aqui E o que que eu quero dizer? Às vezes você paga barato numa mesa Igual aquela dali, ó Aquela dali é um outro modelinho de mesa, ó Que eu tenho aqui também Comprei, acho que no Magazine, não lembro Só que o que acontece? Eu paguei baratinho nessa mesa aqui Então Essa aqui que eu paguei mais caro É bem Tem mais tempo do que aquela outra ali Aquela outra já tá bem mais desgastada Do que essa aqui Então às vezes você paga um pouquinho caro na mesa Né Só que você vai ter um produto de qualidade aí pra você trabalhar É grossa Que assim, ó Aguenta determinado peso, entendeu? Então às vezes você compra um produto muito barato Que com o tempo você vai acabar passando raiva Então às vezes não compensa Entendeu? Então invista um pouquinho Mas invista um produto de qualidade pra você Lembrando que não é gasto É um investimento Que você faz aí pro seu trabalho Fechou, pessoal? Então é isso aí, ó Minha mesa Top E tamo junto Valeu